Depois desse vídeo, veja o vídeo Faça Você Bolo de Coco O link vai estar aqui na descrição do vídeo E também depois veja o vídeo Faça Você Mesmo Bonequinho Borboleta O link vai estar aqui na descrição do vídeo Olá, meninos e meninas Hoje nós vamos aprender a fazer um bolo de cenoura Os ingredientes que eu ensinei passo a passo É quase igual ao do bolo de chocolate que eu ensinei A diferença é que você vai acrescentar uma cenoura ralada Dentro do liquidificador Três ovos Uma xícara de leite em temperatura ambiente Uma xícara de açúcar Três colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá? E aí nós vamos bater todos esses ingredientes aqui dentro E também depois você vai precisar de duas xícaras de trigo De farinha de trigo Sem fermento Se quiser pode ser com fermento mesmo E um sachê de fermento, tá? Para bolo Ou se não, uma colher de fermento para bolo E agora nós vamos Primeiro bater os ingredientes aqui dentro Por um minuto E depois meninas, você pode fazer isso aqui Passar margarina e salpicar de farinha de trigo para não grudar Depois de batido Depois que bateu o ingrediente Vamos colocar esse ingrediente aqui dentro E vamos mexer bastante Vamos bater bastante E depois acrescentar esse fermento aqui, tá? Deixe o forno a 180 graus Tá? Pré-aquecido Enquanto você bate aqui o bolo Agora vamos mexer, tá? Até dar uma consistência antes de colocar o fermento Depois de batido Você vai acrescentar o fermento em pó E vamos mexer mais um pouquinho Até sumir o fermento Depois de colocado aqui na forma, tá? Nós vamos colocar dentro do forno por 40 minutos Depois você espeta um palitinho para ver se o bolo já está bom Você espeta, se sair limpo É porque ele já está bom e pode retirar Agora vamos colocar no forno 40 minutos E já vai estar pronto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau